Acho que o glossário é muito, muito interessante para quem estuda marketing digital e para quem percebe do tema. Isto porque conseguimos ali ter todo o tipo de informação que precisamos e é uma coisa nova, não há muitos livros com glossário nesta área, portanto acho que foi uma grande iniciativa aqui do Vasco. Assim como os temas que ele aborda, que na minha opinião são muito, muito interessantes. Tem mais algum livro do Vasco? Tenho, tenho o Marketing 360 e o Video Marketing. E qual acha que pode ser a mais valia deste em relação aos outros? Eu falei com ele e tive a oportunidade de trocar alguns conhecimentos. Este é, digamos que, um follow-up do Marketing 360. Penso que com os dois livros consigo ter uma visão muito mais global e muito mais estratégica do que pretendo em termos de marketing digital.